O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algenas me livrou E falei do meu dilema e ele me escutou E falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou E mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida sem temer 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 Que pelo servo aeven upfront Que pelo servo a própria vida sem temer Que pelo servo a própria vida sem temer Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunçou.